Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um 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 E aí Bala Ah Tem que fazer, vem, vem, vem. Do mundo? Sim. Para ofach췄, você não vem. Para de artistas. É o que você quer dizer. É o que você quer dizer. O que você quer dizer? O que você quer dizer? P installa a direção. Ficou aqui bem a gente. A gente quer dizer que não temです. Leito é isso. Então, a gente vai citar para mim, trabalhar para mim. Então já está! A gente vai citar para mim na casa. Após 15 dias, vamos para você agora. Você não tem a casa? Você não tem a casa? Não. Como você encontra, temos um prelito com os meus pais. Hemos que diz as nossas 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 suas. Então, isso aí? Para a gente agora, não tem mais um. Então, para que. Então, Pernam Deus? Você sabe? Você sabe o que? Você sabe o que quer dizer? Não tem que ficar com a gente. Não. Não tem que ficar com as pessoas. Não há dinheiro pra não beber por isso e não derrota Não, não derrota Será que ela destruiu? Não há dinheiro pra isso Não derrota Foi derrota D파 56 Nome mais Pois sabemos muito Então, vamos lá, vamos lá. Aplia aơm mitri apivedita Múgdu é não? Ova 발ediger é não? É não? Não me budu-guli ambas pra lá, Vai conhecer na área de manhas. A área de manhas dakkir. Maitri-bhagana, a área de manhas, não podemos lembrar. É que é que lá né, insurance,neri, suga, não me lembrar. É que sim? E quando habra-se de um sistema, Deus desejo alcançar por uma força de umaquiagem de um sistema O mesmo tem que se lhe sem ser Como cantar em um sangue Puxar noーム, não se tiver Quando se derrubar, não se tiver Quando se tiver, não se tiver O puxar no çocuğa Se ficar sem nada Apenas! Ele não fazemos isso. Ele ainda não fazemos o mesmo. Ele é claro que a porção para quem está no poder. Um carro bem table. Em dormimento paraหนar que aquele carro pobreza não tenia. Ele não é o carro. Ele não fazemos de quem. Ele não conheceu de quem. Ele não fazemos isso primeiro. Ele não fazemos de quem. Ele não fazemos isso mesmo. Ele não fazemos isso mesmo. Ele não fazemos isso mesmo. anderen perguntam a человека. Ele não fazemos. Ele não fazemos isso mesmo. Ele deve estar presente aí em casa. Ele vai nosneja. Ele está em casa mesmo. Ele está aqui no dia. Ele diz que ele não vinha, ele não faz. Ele diz que ele não conhece. Ele diz que ele não está a Karen, é quem está a Karen? Ele diz como ela é doing them. Ele diz o que ela não está. Ele diz que ela não está. Ele diz que ele diz que ele não está um problema. Outro não acredito? não acredito? não acredito? não acredito? não acredito? Como adiu? athana? Nenhama é um abraço de mehambura não acredito? O que é isso? Você não tem que adorar? O que é isso? O que é isso? Você não tem que dizer O que é isso? Mas não tem que dizer Não tem que dizer que você não tem que dizer Você esqueça de ver São 4 anos E quando há o quê Então, se você quiser ver, se você quiser ver, se você quiser ver, se você quiser ver. Mas quatro paischen, já não viajulas e p ideas, são outros tipo, Podem entender o número pode terminar Technologies Nese em cadaznação, você não diz que estão lá, Hão valores de que a gente está lá por que, você sabe que responde galho eu pense que você tem trusting então, quando respondeолотas, teus filhos quente kısa de teus filhos não diria aqueles filhos em自己抱os E que o mundo, que o mundo fala, é todo? Não é todo mundo, todo mundo, o mundo, todos, todo mundo mundo... Aquele mundo não realmente riesce. Você só sabe o que digamos que ékonvente quando fica na venda e fala que ... O que é que não é? Se���ㅋㅋ Ele resso meu amor... Você disse se r рекom Bisselho? Nessa kendalaria sangue A ideia dele é elever Para isso, O digo, O IBANICppy está falando com Refundação Fabrôma O que é que você quer fazer isso? Não tem consciência. Conta que você tem que fazer isso. Para você ter que fazer isso. Como é? Aposalha karma, Kusalha karma, Dhyana karma O que você quer dizer? Não é isso aí. Aposalha karma? Você não tem que ter alguém? Não. Não tem que ter alguém. Aposalha karma. Aposalha karma não tem que ter alguém Estein a Dhammadha Olá Dhammadha E Para no se derrubar, ao fim da vida, da vida, Paliya, Este é um Para o Paliya, Paliya Paliya, 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 Não, 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 não. 就 você que não sabe consentido? Vou이�義 muito prawd nas cenas deонч problemas Garota de erro que não fale rie, muito bem na vida Olha lá, olha lá e tudo o que é que visou? Olha lá, olha lá Cuidado pela frente da frente? Olha lá então, olha lá Olha láeration Ah, uma 18. As são os cパreões e fazem uma determinada Você vem e um grande É que você goste, no interno. Você goste e aí? Você goste de falar? Você gostaria. Você gostaria. Você gostaria de dormir. Você gostaria de dormir. É que você gostaria com uma ALANHOM EN Cou sizin UnO Lembra. Está frankly. Isso é Barn Зна classicamente pouco da depending.. A vida-não daima que está no bank. É nosso smo Sem para o amor. Prova que desejam, não se esperemos mais darmos assim e ativemos a humanão e não dating que vão ser falando mais dizia a casa femenina Amado até agora o não eu 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 ela é eu 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 Se não, não, não. Então, se mostraram a nossa palavra. Não. Não. Está fazendo a palavra. Está fazendo grande palavra, não. Como a nossa palavra. Só uma lada de estar de estar. Como lada de estar. Qu Vincent? Não curto, não sou. o que é? um 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 Xe... A... A... O que o que? Há uma grande? Há uma grande? A vida? A vida? A vida? A vida? A vida? A vida? Isso. Existe no espírito, é que é um espírito. O espírito não quer dizer que ele está com um espírito, mas aquele espírito está com o espírito. Ele deve ter um espírito, mas aquele espírito está com o espírito. Ele deve ter um espírito do espírito, mas ele deve ter um espírito. Somosessem. senão, a senão é o nosso que 4 anos de nós. E quantos fatos do PAS da Váhia que você quer. E a pessoa que quer dizer o PAS DA Váhia que ele está fora? E então... Não, não. Você conseguiu fazer isso? O que você quis fazer é? Não vamos dar um vídeo pra fazer. Quando você conseguiu comer um vídeo para ganhar dinheiro. Você conseguiu usar o dinheiro. Você conseguiu comer o dinheiro que você não foi a por mim, mas gerou antiguíssimas. Você conseguiu comer. O quê? A pessoa não tem dinheiro Eles não param a fazer uma coisa E ela não tem que ter um poder A pessoa não tem que ter. Então vocês terem com uma jeta de rupias... Não estão fazendo isso aqui. Só que o senhor nos arrugou ao lado. Não, essa é uma pessoa que é nova. Não é uma pessoa que tem que ser mais mais. Quando a pessoa que está ganando de dinheiro, é uma pessoa que está fazendo dinheiro. Não é uma pessoa que está fazendo dinheiro não é mais. Isso é só que a pessoa cobrou. Quer dizer, quando a pessoa não está fazendo dinheiro, contra o trabalho, não. Nós vamos tornar mais um domingo para cuidar de fazer isso. Assim, nós vamos nos dar o pular profissional, porque vamos nos darmos… para darmos para usar. para fazer umstoffo para usar para os indivisos. Para isso vamos darmos. Para fazer um negócio. Mas, não temos que ser uma coisa em que faz as pessoas. Por exemplo, se você quiser tomar as pessoas, se você quiser fazer a sua. Não, 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 não. Lembra para tudo, né? Eles sabem, elas estão descobrindo. Você consegue, você consertar isso para você. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Em relação ao mundo, não temos eles todos os dias, nós temos pessoas assim. Não há nada? Isso é isso. Isso é assim. Como um pincelho o quê? Porque não são avessos. Você pode deslizar essas mudanças que você já tem, é ser mãe Mas a liberta de como um homem, ele destas uma vida Como se faz parte, ele destas uma vida Como se diz, dê o tempo aqui, ele destas uma vida E aí as uma mulher, você tem a que ser pausas, você tem a que buscar Que me controlar, você terá a começar, você tem o poder��ço Tem. 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 A Cadê de Mavati de Viver, a Cidade de Cidade de Cidade de Viver. O saying é isso, suscríbete a Manges de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade de Cidade E aí o que vai dar, você vai dar bem? Você vai dar bem? Tipo para fazer o que você faz? Você tem de ver como você. Você vai vir aqui depois, como você está. Você vai ficar muito bem mesmo. Você vai sair. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. Você tem que ver. Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. A ver é que você vai vir aqui. A vida é da forma. A vida é o coração. Máraria, o que você diz Você diz no mundo histórico, mas você diz não, mas ele diz, a gente, o que você diz, A gente diz, A gente diz, esse que você diz pra vir aqui, a gente vai Então o conhecimento é que é um lugar à história. E como uma... A gente não tem permitido a vida... Não, além de esses Matos dele, não estou vendo... Nós estamos falando... Nós estamos... Nós estamos falando... E estamos falando sobre esse peço... Nós estamos falando... Isso é um problema. A gente está aprendendo. Neste lugar... tem o olhar... Não. Abreid. Não. Abreid. 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 Por isso? Por isso, não é? Isso um além de desistir. Não! Porque a minha Coreia não me desistindo, a gente vê que o Pai do Pai do Pai do Pai, u Pai do Pai do Pai do Pai do Pai. Rebrando-pai. A gente sabe isso, mas... Agora o que não é? Balei não é isso? Agora pensamos a uma forma de conseguir esse jeito, mas não desistirá. E aí quem sabe, não é? Não há problema. É que isso não há problema. Não há problema. Ele não tem problema. Mas por quê, a gente não tem problema. Não dá pra nada. Dê uma forma exceção. Não sei. Não sei. O que é? Não deve ser que o que há. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não, 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 não. Quanto é? Sur o que? Não, eu estou dizendo que eu tô ve YouTube aqui. Não, eu estou cansado ou não. Não, vocês estão recover kills meeting vocês? Apenas o que assiste? Apenas o que você conhece? Apenas o que você conhece? Apenas! Apenas o que você conhece? Você vê que você conhece o que você conhece? Agora é o que eu conheço, você está falando do tipo de é borao Você vê que você conhece mundo da energia para a vida Apenas essa água, você vê que você conhece Você está atendo as coisas e não conhece. Não é algo que você faz com ele nuclear? O trabalho que você faz com que não está saindo? Porque você está atendo para a mente que você não tente se o que você está a fazer. Para o seu destino, você está a fazer de lado e de lado e e de lado e de lado e de lado e de lado. Masita. Você diz uns textos? Você diz que está brincando de um bairro. Você diz que está brincando de uma espetinha? Essa é a minha filha. A garota para nos assar, a garota é a filha. Essa é a minha filha. Essa é a filha. Desde a filha. Desde a filha. Deveu efeito. Você é a filha. Se não, aprisionar só. Tchau. Não há? Não há chave? Você é um problema? Elimam é Deus, Aadrei é Deus Não tem a muttação e não tem nada com o número de pessoas que vão lá E aí, como o número é de três Ele fez um pouco a gente Elas não estão lá Mas, o número 1, não tem muito O número é que você faz o que ele foi Se você acha que você está falando prática? Eu já falei prática... Para que você está falando prática? Ramakrishma rama Rafa krishma Para que você ido a pouco? Para que alguém não seック Talvez um homem a cada um Pela rejeita Isto é assim? Então ainda é que апlミ? É que acontece. Como é que está aí? Não, só isso. Porém, é mesmo que você tenha uma família. Aliás, não fala para seu país? Dino que está boiado pelo canal? O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? O que não é? Não é a pessoa. Essa é a minha parte. Que se ativere. Se você ativere a sallya sur tomorrow. Se ativere a rada-prisma. Se ativere a seita. Tem que se ativere. Tem que se ativere. Se ativere a seita. Se ativere a seita. O queavais esses irmãos em passaram por 10 anos no age, Vemos consequentemente a um homem grande, a ser de Norwegian, como ele está. Ele diz que nós estamos mortos como uma mulher grande, ele diz que nós não vamos a morrer, não como ele não é. Ele diz o que deve ser morto. Ele diz que nós não somos mortos, nunca vamos a morrer. Por isso que o que é que é que você diz? Não dá pra lá. Ele diz que está morto, está morto, Deus do que seja morto, mas não está morto. A vida de mim. E se você entro a que você se vê a se fazer isso, você conhecer o que você já está fazendo isso e um livro... Você sabe isso. Vocês têm o que eles foram fazendo isso. Eles, eles vivem. Eles estão ter medo dessa maneira. Eles viraram que eles nãoroyableam? Eles não estão sem nada. Hahahaha. Não pare scanar rá-vá. Mas o que ele não sabe que hindi rá-vá se perguntou. Eu falei. Por que tem rá-vá na esperança do rá-vá. Nu me deixou. Ora, pula rá-vá chăngá. E ele fala que está dizendo. Será que está dizendo. e você vê o primeiro rama o ramo eu queria o que euworthy ela fica e quando e as pessoas e os teus o que eu tenho o que eu tenho errado em um eu tenho que e aí então quem você faz é a pessoa se for o outro é a pessoa a pessoa se for se for se for Aamudu era como se deve ter feito o nosso corpo. O que é o Senhor? Não. Como é que você quer? Não. 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 em confusa COZON O que está no산? Numéras não é o que faz tudo Não, porque a gente vê Ela não tem lado A gente vê isso A gente vê que o povo um corpo O que é o homem que faz? Temos que ver Kamamei. Heter. 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 Heter não diz? Hitam-te? A gente já sabe que a gente está fazendo isso. A gente já sabe, mesmo assim. Então, quando eles falam que há mais um parceiro, eles falam que ela se Duck. Eles falam que ela se dedica então. Eles falam que ele foi isso. Eles falam que ele se diz. E ele fica assim. Eles estão um para ferrar. Não é? Ducam-me, Reven-me, Reven-me. O que é que não se você for fazer? Quando você for fazer, Reven-me, Reven-me. 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 Desse tem que querem. Reven-me. A gente também vai ver. E usou aqui. Reven-me. Você é melhor... Então, eu vou te dizer... Não, você não importa o que você quer? Você quer dizer... Você quer dizer... Você quer dizer... Você quer dizer... Aquecer de 7... E? Você quer dizer... 7, você quer dizer... E aí! Aquecer de 9... Tio, dale! Tio! Tio! Tio, tio! Tio, tio! Tio, tio! Gala, O que é? Quando você olha, você vê que está fazendo isso? Você vê que não vai ser com isso. Você não vai? Você não vai ter nunca mais de um problema. E aí, o que você fala? Você vê que você foi com isso. Você disse que estava criando uma coisa que estava criando. Se você olhar no topo, você pode pegar uma coisa que estava criando. Você disse que você disse que estava criando um cara? Aí a pessoa fazia o que fazia... Não é isso? Eu digo que como o homem está num mundo... Aí ela está em casa. E assim fazia que eles estabeleceram. E assim... Não é isso? Não é isso? Não é isso? Aqui, não é isso? Como você pode ir embora? Há uma coisa que você quer ir embora. Não vai embora. Se você quer ir embora. Você quer ir embora? Eu não sei. Eu nunca estou indo embora. Essa é a sua criança. São os amigos. A criança vai lá. A criança vai lá na criança. Não parece na criança. A criança não vai lá. Só o tempo que essa criança. Claro que ela está falando. A criança não tá. A criança não vai lá. A criança não vai lá. Isso é uma criança e aí. Crianos tem que faz. Na verdade, essas pessoas falam isso. Pararingir o vício em Cana, Sobre o que acontece quando ele é no ano ou seja o que está acontecendo. E aí não está aqui. Mas é isso mesmo a gente tem que falar comigo. Sobre o que ele está aqui no ano antes nos från nao, então Jesus não tem que te dizer com Deus. Ele não tem que te dizer com Deus para cair Jesus. Eles dizem não são? O que você diz se faz? Como você diz? Agora, você diz que ele diz que ele traz. Ele diz que ele diz que ele diz que ele diz que ele faz. E aí, eu digo que é o caminho no jeito de isso. Como elas estão recebidas para se manter uma coisa em um processo. Então, nós temos que dizer isso. Nós temos que dar uma coisa no espaço. Como eles estão no caminho. Vamos fazer isso e outros. Para fazer isso mesmo, aqui nós vamos fazer isso. Então vamos dizer que nós iremos para eles. Não, é isso aí mesmo. E aí, atesacruz meus próprios poderes por no parque. Bom, eu mesmo estou aqui. Eu falei que havia de eu estar assim. Então, eu acho que nunca que era. Era assim. Tudo as coisas me parecem. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então eu fai. Eu fai tudo isso. Eu vou achar o mundo que eu não estou a dizer. Eu não estou a dizer. Não se esqueça o que você conheça, mas nunca tem sucesso, não se esqueça de todo mundo para ele. Eles não têm sucesso. Nosso que as pessoas que criam esses que não estão dentro deles, não há mais um lugar que eles filmem. Os que eles não querem estejam e suas vidas, então eles não foram seguro. Eles têm visto que os mandos estão no trabalho e eles acham isso para fazer isso. O que é que é, o que é que é? Vicartham, não não é? Não é? Pusal carma, pusala carma, dhanacarma, Achavam, meu carão, Andamos assim, se vê? Não costura mais nada? Não costura nem Vou colocar um molho Você vai colocar um molho Se você voar uma molho? Você precisa de um molho? Você deve fazer um molho Essa segunda forma é uma coisa que é um corpo e homo que é um corpo e homo que alguns homo não são e homo que ele tem. Se vivemos o que se sente no homem. Como se sente no homem? Como se sente no homem. Porque no homem. Não tem que ser feito. Porque quando ele não está, ele se levanta no homem. Vem virar um balecante. Vem virar uma balecante. Você me pergunta que não há balecante. Não existe mais com ele Como se você tem que ser muito feliz Você tem que ser feliz Você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz O que você faz por isso? Você faz por sua mãe? Você faz o daqu discussion? Não é mas assim Você faz culpa alguma coisa? Você faz culpa alguma coisa? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É tudo bem. Não tem nada. Se não tem nada quebrar. Não tem nada quebrar. Você está matando. Não, não. Você está com amor. Então, nós temos sempre um exemplo como seus amigos. Então, nós temos gente do seu nome. Nós temos gente um segundo. Nós temos qualquer um amigo que é que nós temos. Nós temos um amigo que é esse amigo que é que é o seu nome. Um bom um tanto para sempre com os aluxes. Nós temos que ainda mais podemos falar assim. E assim mesmo que ele tenha estado no que é um nenhum, Lemos o Ex-Dihano, In-Dihano. Esta é a sua palavra, en red. Lemos que tivesse sido o origem. Eu vou dizer que eu estou a 이� Sofia. Isto é meu Deus, eu estou a dizer sem nada. Eu sou eu, eu estou a dizer bom dia. Por que tal, eu estou a dizer que eu estou a dizer que eu estou a dizer que eu não estou a dizer que eu estou a dizer que eu estou a dizer. Não é possível se manter uma questão dessas crianças? Isso nunca é possível e quando eu falo para um corpo de uma família Eu falo em fazer com nada Você não permite fazer isso Por que eu sei Isso não é possível Isso, não é possível Isso é possível Agora eu vou falar e quando eu a minha mãe Eu sou uma grande coisa Eu sou a mulher E muitos não gostam desse tipo da vida, por que não esperemos desejar dele Esses dias diferentes, esses dias só saem que esse tipo que não se imagina Nós estamos fazendo isso, fazemos o que é o que vocês estão fazendo E quando eles dizem que isso tá givenado o que eles nos vão fazendo Olha, olha, olha a idade que ele está fazendo Tem que falei aqui pra eu não saí então Eu quero dizer que ele fazemos que ele não aceitou Tudo bem. É tenta tuha se mostrar para isso, não? Que a pessoa às garante de Deus. Como você acha que ele ou não já faz isso? Como que a pessoa qu una pessoa quina? É isso. É isso aí. É isso aí. É que é isso aí. Mas não há, não há, não há. Não há gente. Vamos lá nos tornando. Que eles sejam lá. Vamos perguntar por quê? Vamos lá. Quatro anos. Estamos aqui fazendo o quê? Todos nós estamos fazendo isso. Vocês precisam como vem, não. Vissem de ficar lá assim, o que você está fazendo? Sim, o que você está fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Porque eu não estou matando. Tudo bem que eu estou aprendendo. Eu não estou falando muito. Eu vou aceitar um termo que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, por que é que eu estou entendendo. Eu vou fazer um número 10. Eu vou fazer isso. Eu sou um número 10. Eu tenho um número 10. Eu sou a causa dessa. Você diz, quando você fala... Quando você fala o tema dos dias, você diz, Ele diz, Você diz, Ele diz, Ele diz, Você fala isso, o que? Não é? Não, não é? Não é? Não é? Não há nenhum tempo? Não é? Não, não é? Não é? Nós não temos o mesmo Ela se vê que não está em ona pensar com essa é uma coisa Ela é muito impressionante Ela é assim Ela diz uma olhada Ela é obrigada Ela deseja sweetear-se Como assim ela se lhe de lá Depois ela se tem alguma coisa É que o Reino da que é a pessoa pode vir aqui para uma pessoa. Bem, isso é muito ruim. Eu não sei lá, não sei. Agora que eu dou uma coisa, não sei. Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Se você quer dizer, eu não sei lá. Se você tem uma coisa, não sei lá. É assim, inclusive, mas você tem tudo. Ele Ele Nú a que que O né Aí se Se eleva com ele na sua proposta, ele Himpela, não é grande, mas ele não faz nada Se ele tiver tanto tempo, não se sabe que ele tem marmettado E assim ele Juizinho está com muito tempo para colar Ele não faz nada de mostrar qual é o barral Meio, ele tinha que ver, né? Mas ele tinha que ver e se ver com um botão para ele com a gente a privada as cumpras não há? não há isso? não há isso? não há isso? não há isso? não há descanso é uma terra de barra de pé não há depois de fazer um lugar mas de barra é livre Amém, é as igrejas. Não podemos estudar agora assim Isso? A barata é o problema. O barata é o problema. É o problema. Agora, a barata está no momento. Não é nada? Não é nada que você faça. Não é nada. É o problema. Não é nada. Não é nada mais. ...porque nem o que eu sou. ...is mais ui... ...a como eu não sou? Eu sei o seguinte, é um discurso de divina. Então, o que é? Não o tipo de idade que você quer dizer... É o problema! Você quer dizer que você tem antes de que você? Não falo, nesse momento que não confia o narizismo. Por que? Se dizer isso aqui é um filho de uma cidade forte? Se não chorar de uma forma que estamos correndo, isso não está funcionando. Eu não acho que não temos nada. Geramos. Por que nós não nos conhecemos... Com certeza que nós fracamos. Como é que do que eu fiz o narizismo? Não, 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 não. É assim que ele tiver um pedido para que se alcança. Claro que o padre compras. Não é assim que ele estiver lá. Ele não vai ser assim como se alcança. Isso ele não fica. É isso aí não é. Não é isso aí. Não tem como se alcança e acredita que não querem. Ele tem o pedido. Ele não pode fazer isso aí. O que ela tem as dúvidas. Ele não pode fazer isso? Musa me dizer que nunca foi. SC час da sua mente? Escola que? José? Excel em que? Escola que? Escola que não tem nada para isso, como você quer dizer a sua mente, só uma vez para a sua mente? Ou seja, o que você quer dizer? Respite a sua mente? É a sua mente. Você também acha que você é um homem. Você quer dizer que é a pessoa, você quer dizer que se passe um homem, On esse dia. Quando você pesa um homem em um homem, você quer dizer que é um homem que fez um homem, mas você quer dizer que você está semestre, você quer dizer que você não quer dizer que ela está no canal. Eu esteja presente no canal. Vocês estão aqui em uma vida. E você está mesmo. se quem está com ela, o ou por outro e os suportes não, mas se tivessem se kioçado por favor O que é isso? A história que você tem na vida... O que é? Você sabe, 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 você sabe. Como você sabe? Como você sabe que que você sabe, você sabe que eu não me entendi. Obvete que entra ao компьютio como discarded-se. EMOS dirão de mim? Se compreendo Zevra, purchased tudo isso. Ele fazem por essa propriedade. Com adaptado realmente mais um amigo. Ele não sabe se göreverem para outros videollos, não lembram? Não sabe de dizer de dizer algo sem autómodo. Mas se ele disseria que experiencia diria que isso B a gente outro. Há que você se está fazendo o que eu disse? Você está fazendo o que você me deu o que você faz? O que você faz, o que você fala? Então, já, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você está ali, você quer dizer que você está aqui? O que você quer dizer? O que é? O que você está falando? Está com o seu corpo, com o seu larguer. Em lhe ita. Não está ficando aqui, por causa de uma forma de vida. Tudo bem indignado por causa da passagem na passagem. Não está ficando aqui. 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 Direito ao longo da-l последовом Mas tudo mais no mundo aconteceu Ilha de Davanmo, porque não foi Ele não foi Estou sem ele Ele não foi Ele não foi Porque o Ammano Ele não foi Ele não foi Ele não foi Ele não estava Ele não estava Ele não sobe Ele não havia Ele não conseguia fazer Ele não quer O que ela seria A verdadeira que não se chama de ganin-nãasila. Não se chama de ganin-nãasila que isso não há de ver. Como é isso? Mas como não? Você pode ver em que nós estamos em Lãngha, Deus nos envolvemos mais em que Jesus nos envolvemos. Nós não nos envolvemos. Nós nos envolvemos. Nós nos envolvemos. Isso é o que é isso? Ele dizia o que é? Você sempre sofá mesmo. Mas sem problemas é UM... Mas o que você vê o que é? Para a vida com um ignorante, Eles sentar que o melhorou é que você achar, por que você não achasse que você achasse que você fez isso. A gente acha que ela estava fazendo isso? Ela diz para ficar lá... É ela perguntar que ela era muito bem. Quem conhece você? Olha que isso! e eles vêm ver o que. Mas eles não podem ver o que. Então, a gente faz isso, Então, a gente fala que ele não vai lá. Mas o que é? Isso é possível. Quando você está aqui, você fez uma coisa, você fez uma coisa assim? Isso é uma coisa, que é uma coisa aqui, que é uma coisa aqui, Quando tem que ver com uma pessoa que já está com ela, ela tem que ver com isso. Como isso? Como você pode ver. Quem tem que ver com a minha família? É que não existe. Como isso? Como é que ela existe? Ela tem que ver com ela. Como ela tem que ver com a sua família? Não. Essa é a sua vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 7 de Conhecer 19 de 7 Em assustante 21 de Sonho 23 de Insane 24 de Conhecer 21 de Elevador 24 de Sonho 25 de Conhecer 27 de Conhecer 25 de Conhecer 28 de Nas e 28 de Conhecer 26 de Conhecer 28 de Conhecer 29 de Conhecer 29 de Conhecer Se выбere, você não pode dar informações? Não. Se você puder fazer isso, você não pode falar sobre isso. Não pode dar nada. Se você puder falar uma coisa ali, por favor, se não me podem dar nada. Essa é ação. Não posso falar disso. É uma questão. Não posso dar nada. Antes que você não pere, eu vou te dar nada. Então, você não consegue fazer isso, mas não pode fazer nada. Enquanto é que não se tornou, o corpo não está fazendo com seus amigos. E sempre isso não está. Aqui nós não nasciam. Isso não é quente. Essas são as iguais. Temos que existe um com um cachorro. Vamos fazer nosso pincelos. Nós temos feito esse período. Eu fiz com um próprio. E eu fiz com um peito. Vamos continuar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nenhe caramba não. Se ela é a pessoa que ela não tem que ver, ela não tem que ver, ela não tem que ver e ver. E ela não tem que ver. E o homem que ela não tem que ver, não tem que ver. Não tem que ver, Como você sabe, a vida, a família, a vida, etc. Somos que você sabe. A vida está na vida. Como você sabe, você sabe de mim. Você sabe que você sabe. Você sabe de mim. Você sabe de mim e sim e sim. Que você sabe de mim. O caso seria que no caso não tenha falado, Não entende a palavra, Não entende a palavra, Não entende a palavra-se, Mas falado o que não quer dizer, Mas o que é que é a palavra? Isso é isso? Nesse sentido. Não entende a palavra-se, Mas não deve ser falado. Mas o que quer dizer que a palavra-se Não deve ser falado, Se você quer dizer que se falasse, Não deve ser falado, Mostra da gente. Você pode saber qual a tua pessoa para chegar lá. Já que sim? Se você quer ver... E aí você não vai falar alguma coisa? Como a pessoa fala em te falar 1 anoará... Não parece que não era só... Você conseguiu ter a ver sua mãe e Try. Unde... Não é que feça mais nada. Mas não é... Não... Não é... Eu seria a minha folha... Não deve ser legal? Você quer fazer o que você faz isso? Ou você quer fazer isso? Ou pode fazer isso? Obrigado... E o que você escreveu ele? Se você achar que o senhor não houve que o senhor a namerado, é porque você não teve como ele, não tem igual ao senhor, mas não teve como ele. Como você não teve como ele foi que o senhor a namerado... Você está dizendo que é isso que ele não teve. Só em que o senhor não teve aqui? O senhor quer que ele não tenha? Então você vai dizer que você tem um espírito como você está pensando Eu acho que é claro que você está ouvindo porque você não faz parte do mundo Não tem um espírito como você está fazendo a sua salida Então o que você está fazendo é que você está fazendo esse espírito de maneira Você está fazendo um espírito de uma ou duas três pessoas Você está fazendo um espírito e duque Não é como fazer isso. Não é como fazer isso? Mas a partir dele ou não iria se ver se a gente. Se não perder who era a Kolmata, não perder nem冷o. Tudo ruim? Soft! Então, quando você achou algo desse jeito, meu amor parece que você está dizendo, de novo, assim se não vai ter o que dizemos. Se você quer dizer, sempre que você acha que é nenhuma marcha, ou seja, nesse momento, você quer dizer que isso? Você não quer dizer que isso é o maldade? Você quer dizer que isso é um maldade? Tem muito efeito de discussed tanto e não Why? Não? É que não há nada? Você está querendo que seja um maldade? Não conseguem o nosso amigo. Se você conseguir um amigo, pode estar com você? Não tem que fazer. Não tem que fazer. Mas depois de ter que fazer o que você quer. Não precisa fazer isso. Mas isso não é muito bom. Não precisa ter que fazer isso. Não precisa ser tão fácil. É só um amigo. Não precisa ser tão fácil. Não precisa ser tão fácil. Não precisa ser tão fácil. Então, vamos lá. Mas não é? Então, vamos lá... Neste meu pensamento... É o api, não é. A amizamento é muito bom e assim a gente. Isso é bom. Em uma pessoa que não diz. Como que ele vai soar. Não é tão divertido, mas não dá pra cá. Não é que ele vai soar. Não tem problemas? Esses eventos são os animais mas não têm uma parada lembrada Como dizemos, também não há mama Porque estão aqui tendões, masuais E não há certeza A forma de que o que ele forçou, se não é isso. Mostra de que ele fica a mais feliz, mas que ele fica a mais feliz. Se ele forçou no retorno, porque o que ele não tá, ele fica a perder o gapinho. Não, se ele não apontou o significado, ele não vai falar que o que ele está a menos. A pessoa que se quer, você não é de uma forma. As pessoas que estão passando agora, dá pra fazer a minha forma. Então, devemos com os homens. Tanto que, eu não tenho que ficar louco. Ele tem o teu lado. Não consegue usar a roupinha quando não귀este Mas ela não precisa de mamas Aí ela tem alta covidulodes e eu não sei que fará Se aoане 있는 b pagos haviaholm Beast não tem a roupinha Não tem as roupinhas Não tem nem o quo Não tem que comericha Se a roupinha já não temой という existem Marcia várias cabeças nas custo Mas não me lembram. Mas não entro. Se alguém se lembra. Lá se eleva. Não entro. Eleva e se eleva. O que nossa alma é? É a mãe. É a mãe. É isso que ela quer. Já vamos lá. É isso que a gente quer dizer. Ele foi? Ele foi. Você tá vendo o vídeo? Você está indo embora? Você está America? Aqui está a vida agora. Eu só acho que ele está indo embora. Eu não estou indo embora. Você está indo embora? Como você está vendo? Como você está aqui? Você está em casa e se puxando. Você está aqui atrás de cima. Não é que não tinha aqui atrás? Então, que serão minha vida só assim E vocês estão perdendo a vida E a minha vida só Como para colocar em g выgsas? Aida Como isso, ele escreveu a marrana Vemos um encontro como isso Eu tenho feito no meu amigo Eu conheço ela Não tenho cuidado Eu tenho uma pessoa que vai fazer a vida Você não quiser me fazer o que? Este é o alimento da se en meilleur caso O tempo diventa este lugar O fato disso vale Mas você aprende essa outra razão As pessoas que assistem às vezes Não tem isso, non tem isso, mas... Sei percebendo assim Certo a dala sugada ao lado Certo a dala do Therefore, Você deve ser a degrava Aí você pode acompanhar as avisas Se vocês já knows daga para的话 À com isso, топaram e unknownss Em baixo, e vamos mais de descobertura Vão melhorar, que venha para outro casamento, Vão melhorar a gente? Sei lá, se sei lá. Quando vamos como uma terra, você negra que se abençoe. Assim, conseguir não chegar algo assim. Elas vão ser blindas. Então, o 96% não tem energia. Porque você não se veria que a gente não se beca. Então, o que você quiser? Então, a 1, você pode vir. Bem, esse é que eu já perguntamos a gente. Tem? Tem? Primeira. Já essas muitas coisas? Parece que se tornamos com um mal... Estamos indo ao lado... Agora estamos indo ao lado... Não estamos indo ao lado... A gente está indo a mangar para que se soar... Aí o resultado está... Tem que ser um mal amador... O que você fala... Não, nada. Você vai se arrumando. Você vai se arrumando? Se você quiser só se estar, Se você quiser se você quiser. Se você quiser ou se você quiser. Você quiser fazer um dia e muito mais boa. Então você vai nessa, se vê que tem simplesmente. Você quer que eu tenha Penders? Já que você tem que criar? Não, 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 não. nele. deng delineado o que a gente sabe? de mimar as pessoas como isso, gente, 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 gente. Tentamos mais, gente, Eu mexo no meu coração. Você não tem que ouvidar muito. Mas eu fico muito ao meu coração. Ele só me diz. É assim. Que o que eu lhe depo? Eu vou fazer um alimento para me largar. Então, eu venho. Então, eu venho. Então, é hora mais. Você não vai lá. Eu não tenho que fazer um alimento. Porque eu vou fazer uma alimento. Como vos pedimos? Eu vou fazer isso. O meu nome é? Você pode comer até os seus livros e vão trze-os filhos. É o que fazyear-vos. É. Você tá falando sobre ele. Ele tem que ficar muito bem. Você tá falando em, eu Bernardo. Como você disse que você tá falando em. Como você? Quando você tinha 30 anos. Então, tem 2 anos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 3 3 4 5 5 6 8 a 15 a 16 a 21 Eta é a És a Jana Não, 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 não. . . . . . . . . . Como se diz como se faz comemorar. O que acha com os dois ai? Como se faz com o conflito principal? Como se faz com os dois? Não faz com os dois e ao lado. Mais uma pessoa que faz isso, Duda, Boa, Sawhim, annoyância, Poslavia com os dois bons. Como se faz com os dois? Todos estão com os dois e três. Isto faz com os dois. Não deixemos. Porque é um ifcã. Você pode fazer com o trabalho Mas o mundo tem que ser antes Você pode usar esse tipo de campanilha Como é que você pode criar um livro Ou como é que você já trabalha Para saber se você vai fazer isso Você pode usar um livro Naquilhame Não pode usar o livro E o que se sente com a vida? O que se sente com a vida? E o que se sente com a vida? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não existe um alimento para fazer uma forma. Não existe uma palavra? Como você responde a Asurana? O que é que alguém quer dizer que você está fazendo uma palavra? Pois não, não é? Este é um alimento para mim. Não é? É que só você está Jayar como se diz Não vai ser Jesus Ela sabe se você está no meu pai Você sabe por onde você quer um pai Você é que está na criança Não vai sair de carro Ah, você tudo vai? Não, não vai ir Agora nenhum homem Ele diz que ficou Foi o que você tinha feito Parece que era bem O que você tinha feito Não sei eu Isso, não sei Tanto em existido Do que nós falamos de um excedente do que atrope a minha mãe Tudo bem, então vamos lá! Não podemos ver que o mesmo. Então nós vamos ter um excedente que vamos fazer isso. Sim, é importante que eu fique aqui estar aqui. Vamos dizer, isso é um excedente no país. Isso é um excedente do que nós ainda temos de dizer. Não é não, então não tenha certeza! Você pode ter uma excedente em com a manhã do que ainda nós. Então aquela coisa dele tem o que é Bássaro e vários em cunho A gente tem que fazer nossos negócios e que pra ali Convimento de Deus, isso é nível dela Quando vemos uma marca, como os são Os carregos do Notí, como os são Os carregos da vida wouldiam ser Os carregos, os carregos da vida Os carregos, os carregos do mundo Quando você vê que Não se sente. Não se sente. Não se sente. Não se sente. Mas mesmo assim, que isso quer dizer. Você está dizendo que vamos nosляются. Vamos chamar a mãe. Canto não se sente. Vindo o greve. Vindo ou o greve. Não se sente. Vindo. Não é que isso é mais projeto Não se faz Se isso é uma pergunta o que você age que o quê? Mas primaver o quê,办outudo Não se dá para o serviço de nada. O que é isso aí? Como o que é isso aí? É porque não se faz isso aí. Qual é isso? Se eu não me conheço, inclusive a família, porque eu tenho que falar logo. Não sei pra que eu pense em que eu faça e a pessoa. Que ela sente, mas não tem isso. Só voltei a gente para pegar aqui. Isso não é isso, não é isso? Já demora o quê? Nos amigos não estão indo pra cá? Não há nada? Não há nada? Não há nada? Há nada? Não há nada, tudo somente... Então, criança, não chama-se... Então? A Mulher? A Mulher? É uma home? Não tem que me queria falar do mundo... Não tem que me do mundo, não tem que me fazer... Ele diz assim, não se esqueça de você ou não se esqueça de você. Você pode acrescentar uma palavra para você. Você pode ver se você não esqueça, se esqueça de você toutemEu. Nós vamos ter mais uma palavra. Então como eu tô comendo, ela é uma palavra. Você pode falar, eu tô com ela mesmo. E você não sabe o negócio e todo mundo sabe. Ela é uma bomba do mundo aqui do mundo. Você deve pensar que você não é uma cara e isso fica a própria vida E caso quase que você tenha conseguido de fazer isso E assim como se f fingindo com arroca Isso é importante você conseguir que tenha feito isso Se tiverem visita de sua vida Quando você estava fazendo isso Dido em contê a história Você派 em continue Isso significa este. Vocês diziam que tudo isso. Nós já sabemos que todos nós não sabemos qualquer coisa. Os técnicos não temos ainda no lugar. Ele diz que todos mandam. Se ele não desiste,уйте para ficar. Quando o lugar se não tiver vida, será melhor em não estar. Ele tem nenhum para isso. o que eu sou? eu sou só um trabalho você é um jogo minha família por que vocês têm sido o trabalho na colique? e a pressão do que eu escrevi lá? porque eu já fiz a pressão é uma pressão eu sei que eu tenho que fazer isso porque eu estou descobrindo eu estou fazendo isso eu estou fazendo isso eu estou preocupado Deve avançar-la a mensagem. Este é a mulher, o que é um homem que tem vantado? Como você sabe, quem sabe que tem vantado? Deve quiser, A minha mulher tem que falar, mas!!! Como você pode se tornando a vantado? Como você pode ter vantado? Não! Não acredito que não há. Não há nenhum tempo. Porém, não há nenhum tempo. Não há nenhum tempo. Né, eu não sei. Tá aqui. Um tempo de tempo. Quando eu não tenho 70 anos. Não há em que eu tenha chegado. Não há em que eu tenha chegado. Não há em que eu tenha. Eu 1. VOCÊ OE VOCÊ OE VOCÊ OO O OE VOCÊ O O O BAS BAS CONDOS THARS DECRATILI OE DECRATILI Um momento fica por um trabalho Nove um trabalho Não se preocupe porque o pedaço Como que tem a ler o o mundo ou não, como dar o dinheiro Isso nos torna para trás Não está muito mais Não se preocupe, não tem direito A realidade direttamente vale o nomeACH conhecesse tanto elante Você ouviu兄amente, KAKULOU partes. com o mais o idiota, é o grande íbato. Moleque não 그렇죠? Você vem tudo neste caso no mundo. Consegui com mày uma cordonata e? insanismo de tudo. Para saber fazer obras da impose de mandat eferk seguridad. Uma coisa请 em sentira. Não importa? Ele que lançou a probabilidade disso, Por wanto sangra restoring a силь ponto de Enos, ele que acontece em qualquer lugar. Se envolver do seu sombra.. Você sabe que você quer fazer a crise? Você sabe que alguém está assistindo com sua mãe? Você tem umarora hedge... Você sabe que ela não tinha medo? Porque você tem uma ênchula e dúvida com a nossa vida. Você sabe que ela tem uma enorme dificuldade... Você tem uma grande dificuldade. Por isso você tem uma forte dificuldade. Então você tem uma coragem dele. Se for aquele país eu não tinha uma discussão de tudo mais. em uma vida, eu estava ganhando a変ida. Você sabe que eles usaram? Isso é óbvido. Então, os hel餅 tais por aí, a gente vê um descanso de um descanso de um descanso. Eles dizem que o povo está lá, são um dos anos. Aqui é um dos anos, como se está a fazer um dos anos. Não há um dos anos, tem um descanso de um descanso. Isso é um dos anos que a gente tem um descanso de um dos anos. Não há um dos anos. Um dos anos que a gente tem um descanso de um descanso. Ainda a pessoa só não se apoiou, mas não foi feito. Mas então não há ela só? Se eu fornei agora, na verdade, ela pode dar danos rápido. Você deve vir agora, você vai ficar rupiah? Dê a pena uma rupiah, alguém que você não vai pagar rupiah? É isso aí, ela vai pagar rupiah. Ela vai pagar rupiah, ela vai pagar rupiah, mandaman e não vai pagar rupiah. Quando eu não estava se apoiar, Meu nome é assim, você fala a DILADHAAN É que você tem dinheiro? Um mês? Ou não é? Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro? Você não tem dinheiro? Você não tem dinheiro para me? Você não tem dinheiro? Aqui o mundo não deu dinheiro? É o Brasil porque eles vão demorar para todos os movimentos. Eles são em um carro. Então, quando elas me apontar, eu vou falar. Enco! Você pode imaginar que não vá ver sua fila novamente. Então, se você lembrar o meu gato. Lá não lembrar que eu falo. Que isso deve ser a 1.2 ou a Rupia? mas não é só a Rupiah que não é? para ser Rupiah mas no caso de Rupiah não é Rupiah não é Rupiah mas não dizem como você era melhor não é? não é? eu estou falando de Deus 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 para ser contado Então alguém deve sair desse jeito. Bem, não pode parar, se não fosse cada vez mais. E compared to todo ele. Quando ele fica com um rape, fica? Por quê? Vai ficar errado. Cuidado você não ir? A pessoa não iria sair? Quem vai sair desse jeito.. E a pessoa não iria sair lá, porque vocês não iriam perder. Tinha que pagar uma hora derrota? A pessoa diminui sua parara. Não se liga na tela, não se liga. Se liga pela sua espia. Se liga pela sua espia, o que não tem o respiro. Não é assim. Uma pessoa que não tem medo. A gente não tem que fazer. Quando ela tem que falar. Não tem que dizer. Se liga em um momento, eles não têm mais de medo. Eles não têm medo. Eles não têm medo. Não tem que ver. Por todas vocês não são os outros que tem que fazer. Vocês vão ver? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eles estão vendo assim, porque tudo isso se deve fazer. Porque eles estão vendo. Vocês ficam fazendo isso. Eles não estão lá na mesa. Eles não estão aqui. Esse produto vai ser feito. R$5,10 a gente não vai ser feito. Claro que elas estão aqui. Agora, o que você deve fazer? Mostra o que você deve fazer. Você pode saber sobre isso. O Krims é um trabalho digital A parte dos tratamentos são extremamente Mas o Krims Mas talvez tenha sido muito importante Mas o Krims é o Krims Mas o Krims é o Krims Mas não representa o Krims Mas não tem a chance powerful Mas nunca esperamos Mas se lembra que não se fosse colocar, mas não se fosse ficar bem, porque não se sentir mais mágico. Não se sentir mais com a namorada do dinheiro. Não se sentir aqui o que você acha que está awra na sua família, que não se sente frisca. Isso não é mal grata. E isso é um medo. Você nunca tem disso? A gente não tá falando dele com a vinhada Nós não devemos ver como um professor Eu não estou a vergonha Eu não sei que vai tratar Eu tenho que falar Eu tenho que falar Eu tenho que falar Eu tenho que falar Eu não sei Eu tenho que falar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem todo esse tipo de dúvida, a gente não tem o quebraria, se vantando. Não tem tudo, nem tem tudo. Claro que isso tem, a gente vai embora. Para ver que o senhor sobe, não tem que ser venha. E essa nossa Studiagem será da cabeça. Isso é muito interessante. E aí O que é isso? E aí No processo, não se esqueçam da vida Não se esqueçam do nosso Freddy Não se esqueçam do nosso chakra Não se esqueçam do nosso Foi isso pra gente saber assim É isso, não é? Não se esqueçam do nosso chakra Não? Não se esqueçam do nosso A oração é diferente? Não, tem uma moquilha. Padre, meu amor é legal, que não sei que você não passa." Não tem uma moquilha. Porque não é ruim, isso fica. Não tem uma moquilha. Por favor, não tem um domingo, Não tem um domingo, não tem um domingo. Eu não tenho vontade de ir nessa mmba. Então, como você tem, não tem que ter designado? Não tem. E aí, como se tem em pedido? Não. Se o que você tem uma coisa para dizer que é o que você está fazendo, você está falando de uma coisa que não tem mais de ver a ver. Então, o que é? Já se sabe como se você está fazendo isso. É uma pergunta que você está fazendo isso. Eu tenho que fazer isso. Temos que se está fazendo isso. Você tem que ver isso. Jerão Não Não Então, no ar, não tem nada. Se a gente quer dizer que eles consideram, o povo tem o que eles poderiam. A gente quer dizer que eles não têm, seja que eles poderiam. O povo que ele não tem, eu conheço. O povo tem, o povo tem. A gente quer dizer que eles poderiam. Então, se está no giro. Nós queríamos ver que ele não está na minha vida. Acrescendo 11 anos na presente e do filho. E sempre entrando no meu filho. Não entendendo sobre os problemas. E fechando no meu filho. Precisado primeiro no meu filho. A gente não sabe como que a gente se vê sempre. Isso é possível! Uma do seu próprio problema. O que realmente é difícil do que ela tenha? Não tem alguma coisa com essa receita aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu falo existe nuncaicopro não como um alagra nem incompar não sei eu não respondi vêem de que muito sim já sim Esta é a história desse livro. Que não tem a história desse livro. Nesse livro texto. Nesse livro se tornou na história. E o que é um tamanho que você fala... Você sabe que você sabe que isso é tudo o que você diz E se você quer dizer que isso... Esta é sempre um tamanho chamado que você diz Você pode dizer que ela precisa, ela precisa de um tamanho Eu preciso dizer que ela precisa Essa é a melhor vida Você me vê que isso não dura Se eu ver com ela, eu tenho que fazer isso Vamos lá, vamos lá Se o que morrer não era para nós Sema-se agora ele orando Sabe, não podeيا D-dia ele estaria tentando D-dia ela se vê É a grande ação E não há problema É né Não tem o medo E você tem que dizer Então, o que acontece É a única coisa Ser tão dano A primeira coisa A pessoa não tem medo, mas não tem há um problema. A pessoa não tem nada. Está sabendo, não tem nada, masiano. Temos muito o que está? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Há uma coisa de serlença. Não tem nada. Você não tem nada? Você não tem nada. Aí você tem nada, ele? Não, não é? Essa é a sua vida. É uma vida que você não está dando. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu entri culturalmente, Não é? Não não é? Não é? O que eles não fazem então? Como o que ele sugere das coisas de todos? Então, como você não se torna, existe... Não fica bom, não fica orgulho. É assim que há uma mulher que não está nos embarcando. Talvez isso fique devido. Porém. Não se alabra. Não se frage as minhas que pessoas que participam na vida inteira. Mas o colete, não se fecham nas vidas, mas as minhas dicas. Isso é assim que era. Não se alabra? e não é isso mesmo porque o Senhor nos está devendo mesmo o Senhor nos amando Eu não tenho nada como quem tem que chegar Pedro? eu não tenho nada tem nada o que viver mas não tem aí a raça mas não tem a raça No caso de onde você faz a sua vida não importa nada O caso de onde você tem a fuga é o problema não não tornou correndo no sombra está tudo no sombra o poder quando os nossos filhos não sei que eles são se você não vive assim não está opção nós temos ideia se você vive com podes quando você vive com podes o poder não está baseado não se perde não é nada não é nada se a gente está começando a sair. Quando na escola está. Quando a escola está online, ele vê que a escola vem. Quando a escola está na escola está na escola, não está a escola. Quando uma escola está na escola, a escola está na escola. Você gosta de ir lá para um homem comum. Não é assim? A escola está fazendo isso agora. Em relação a escola está na escola, o final do que fazer com a lihat dia? é claro que ele foi transformado Sra.J.A.M.S.A.M.S.A.M.S.A.M.A.M.A.E. há isso que fazer com a Alda de Svamia Ele diz em que Shumá e Svamia Ele diz em que ele diz em que está feito com o Alda de Svamia Ele diz que ele faz uma família uma olhada em que ele faz uma força em que ele faz uma grande maioria Por mais é isso que eu tenho que dizer, Isso significa que se torne os povos, Dereus poder ir em tomar isso. Quanto é isso? Como você traga? Isso é uma ideia de que você precisa se vê. A verdade é que você tem de que você・á A parte de Jesus que Deus tem que se tornar Que você consente para que você tenha Que você tenha que for sucesso que você A sua partir de Jesus não vos entusiasmo É que você tenha de mim, Mas não como um por um corpo que você tem Não como um homem que você tem E partilha Istri, Lohkya, Midunin, Bahagyavat, Budurachana, Mahasri Nisam. Nisa, Mevupasika, Vantagapyaradhanakarana, Obbata, Mevupasika, Adishtanakarana, Buluwa, Mamatme, Pancha, Dukke, Midhenuwa. E Midhenne, Gormadu, Siyelukelesun, Nathika. Banamadu agatagiyat, Peemipasa, Kamalamay. Bavanah agatagiyat, Peemipasa, Kamalamay. I Se ele quer dizer uma coisa muito complicada Mas isso é um problema Não é isso que eu faço Eu acho que o outro é que eu faço Eu não faço isso Eu não faço isso Eu falo para você Eu faço isso 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 Já vem-se dizendo que outros dois Ahamudam é a palavra humana Não ou não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Para suplicar este caminho a você E como você está no meu amigo? Para não ficar o meu amigo? E vocês estão rindo? Você está fazendo esse ponto de vista Para isso, você está fazendo uma das mudanças Isso é isso que você está fazendo Você está fazendo isso Tudo bem, você está fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estou com o fã e ser a esse ser um grande caused por um filho não vestimos esse dinheiro não, 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 não. não tem a dor 但是 também no mundo Boca. Eτα jeственavam tanta brilhante de collocação. Mas infam Hello,ったra abdha abdham a Odumatib. Masu contornou com armaz прево dito nas mãezas da kacam Eu TE Não sei se você perdi. Por que não serei online aí? Se tal por uma mushrooms na fama, você precisa amigos cálculos ele tem o Gun-não, armoc 어디로 dormir. Ele tem o fogo até amanhã. Não, eu dei gratis querem Dekha-pone-se Dukkuddin nathia adha-kauk headhah Veeli kalapya uddythahuddhah Gihim athallam pato dhah Ayyye taama dukkadekala Haumbanto da muhudu airudhah Jannin How dukkadek bo Nathai tar-la jอนhi aahchela siya leh Nathai, meradik hirr alho kataa Merakolek Aí você vê nisso com os filhos Também as suas filhas Mãe, você está falando naked Nessa coisa que acha que não está Você vê a gente que está sentindo Se você diz que eu não합 a sua filha Então eu vou te ver Se você quer dizer Bem, você está chegando Por isso ele não se torna mais cedo Ele tem que ser mãe Essa pessoa tem que ser mãe Quando ela se torna Quando ela se torna Ela não tem que ser mãe Então ela não tem que ser mãe Ela não tem que ser mãe Ela também tem que ser mãe Mas ela fica com as mãe Ela tem que ser mãe Uma parada deRETÕES. A partir disso, o país está aprendendo. Daí, ele caiu. Ele diz que ele quer dizer é muito humilidade. Deixando-se. Veja o que temos? Como a pessoa faz um foto com ela em Facebook? Se consegue fazer uma coisa assim? Então, eu tenho foto em uma maneira. Masuítei? Pana, masuíteas. Por isso, com a gente consegue ver? Não? Não, não. Se dirigirmos uma foto? Como vocêsiverem? Como estão? them itens? Não. Se dizendo que você tem uma única surpresa. Você tem que ter uma surpresa para eles. Não. Isso... Isso não é. Isso não é. No entanto. o mundo está no intuito, mas não tem nenhuma dificuldade ou não tem nenhuma dificuldade o caíam do seu problema e quando comete, a gente não quer ter medo então as pessoas falaram, eles falaram o que tinham falado assim, o que tinham falado assim elas falaram, eles falaram, eles falaram eles falaram que eles falaram, o que ela disse nãoを falaram, eles falaram assim, o que ele dizia E essa é muito legal. ledo no Facebook? Olha, você não viu nada. Não, como você queira 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 andar com mais alta. No dia da vida, tem um milho para ali. Aí você quer o queira? Então, com um milho para o milho para o milho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você pode dizer agora mesmo? O que você pode dizer agora mesmo? Não sei como, você pode dizer agora. Eu não tenho nada para dizer agora mesmo. Desde que você tem um grandeetzal. Eu falei daомуdo que você está fazendo isso agora mesmo. Eu não consigo errar. Eu falei, é isso. Eu estou fazendo isso agora. Eu estou falando, você não está dizendo, eu queria dizer agora mesmo, eu não consigo errar. Canão isso envia-se em Labev nula Como assim, se você envia as Luv na Vem Bala how事情 do que você envia-labev Você envia-labev